Reabro esta sessão plenária e concedo a palavra, Sua Excelência, ao ministro relator Joaquim Barbosa, para a continuidade do seu voto. Sr. Presidente, prossigo agora examinando a acusação de lavagem de dinheiro. O Procurador-Geral da República imputou a prática do crime de lavagem de dinheiro aos réus do Partido Progressista, ora em julgamento, tendo em vista a metodologia por eles empregada para receber os recursos do Partido dos Trabalhadores com aparência lícita e utilizá-los para seus fins particulares. As modalidades de lavagem de dinheiro imputadas aos réus Pedro Correia, Pedro Henrique, João Cláudio Genu e José Janene foram as seguintes. Primeiro, em primeiro lugar, a sistemática vista já no item, no capítulo 4 da denúncia. Por essa forma de lavagem, os réus do Partido Progressista receberam os recursos pagos a título de vantagem indevida pelo Partido dos Trabalhadores, utilizando-se do acusado João Cláudio Genu como intermediário. Aquela situação em que ele ia, recebia diretamente da Simone. Ué, acho que eu pulei uma página. Ou não? Assim, a fim de ocultar essas atuações no esquema, uma vez que sabiam da origem ilícita dos recursos a serem recebidos, os réus se valiam dos mecanismos de lavagem de dinheiro disponibilizados pelo Banco Rural, em que a agência SMPI-B aparecia formalmente como a sacadora ou beneficiária do dinheiro sacado. Para fazê-lo, os réus Pedro Correia, Pedro Henrique e José Janene enviavam, na maior parte das vezes, o réu João Cláudio Genu para executar a tarefa. Com efeito, Marcos Vales afirmou que, o senhor João Cláudio Genu representava a cúpula do PP e a mim foi assim apresentado. O acusado João Cláudio Genu foi intermediário dos demais réus do Partido Progressista em cinco repasses de valores do Partido dos Trabalhadores pelo mecanismo de lavagem de dinheiro por esse mecanismo. Segundo o procurador-geral, além de João Cláudio Genu, funcionários da empresa Banval, Bônus Banval, também serviram de intermediários dos réus Pedro Correia, Pedro Henrique, João Cláudio e Janene, em outros repasses de recursos em espécie, utilizando-se da mesma sistemática de lavagem de dinheiro. Conforme se traz, sobretudo do laudo de número 1666, e já demonstrado no item 4 deste voto, o modus operandi utilizado para a consecução das operações de lavagem de dinheiro pode ser assim resumido. Eu não vou repetir isso, porque isso nós já sabemos. O núcleo central político da quadrilha, comandado por Delube, indicava ao núcleo publicitário, especialmente a Marcos Valério, quem deveria ser beneficiado. Recebida essa orientação de Delubio, Marcos Valério acionava a sua equipe de apoio, notadamente Simone Vasconcelos e Geisa Dias, a fim de executar a diretriz. Em seguida, o beneficiário indicado era procurado para que fosse viabilizado o recebimento do valor. Aí, a SMP e B Comunicação emitiam um cheque oriundo da sua conta, tem seu nome, ela própria, com o respectivo em doce. Normalmente, através de e-mail, Geisa informava ao banco quem deveria receber. E por aí, sim, sim. Por ocasião do saco, a SMP e B era identificada como portadora e beneficiária dos recursos a serem sacados em espécie, e que esses montantes se destinavam ao alegado pagamento de fornecedores. Além disso, como os reais beneficiários sacavam os valores disponibilizados em outra agência, chamada Operação Intercasas, o Banco Rural autentificava o pagamento do cheque como se o favorecido tivesse efetivamente apresentado um cheque e como se ele fosse representante da própria SMP e B. Apesar de saber quem eram os verdadeiros sacadores beneficiários dos valores levantados, o Banco Rural também registrava no sistema do Banco Central que os saques eram efetuados pela SMP e B e que se destinavam ao pagamento de fornecedores. Essas informações falsas alimentavam a base de dados do Banco Central e do COAF. Com esse mecanismo, a SMP e B é quem aparecia formalmente como sacadora e beneficiária dos valores. Não obstante, a pessoa autorizada a receber, isto é, o verdadeiro beneficiário, sacava o dinheiro mediante identificação ou recibo informal utilizado apenas para controle interno do grupo. Além desse mecanismo, os verdadeiros sacadores beneficiários enviavam uma terceira pessoa para receber o valor combinado com o PT em espécie diretamente de um empregado do Banco Rural ou diretamente da Corré Simone Vasconcelos, que ia à agência, retirava a quantia e a repassava ao próprio destinatário ou ao intermediário por ele indicado. Nesses casos, o dinheiro era repassado por Simone no interior da agência, em quarto de hotéis ou na própria SMP e B. Afim de não deixar qualquer rastro da sua participação, já que sabiam que os recursos a serem recebidos eram oriundos de crimes contra a administração pública e contra o sistema financeiro nacional, além de praticados por organização criminosa, os reais beneficiários indicavam um terceiro para o recebimento dos valores. Com todos esses mecanismos, ocultavam-se os verdadeiros beneficiários dos recursos sacados em espécies, bem como dissimulavam-se a origem, a natureza, a localização, movimentação e propriedade desses valores, que, conforme especificado nos estens 3, 5 e 6, eram fruto de crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional. Utilizando-se dessa sistemática de lavagem de dinheiro, os réus do Partido Progressista receberam milhões de reais em SPS por eles solicitados à direção do Partido dos Trabalhadores, sem deixar praticamente nenhum rastro no sistema bancário do país. Segunda modalidade, além desse mecanismo de lavagem mencionado e já conhecido pelo plenário, os réus do Partido Progressista empregaram também uma outra sistemática de lavagem de dinheiro, pela qual os réus Marcos Valério e Rogério Tolentino enviaram à conta bancária da empresa Bônus Bramval os valores combinados entre os réus Pedro Correia e Pedro Henrique com a direção do Partido dos Trabalhadores. Por essa nova sistemática, os acusados receberam recursos do Partido dos Trabalhadores sem qualquer registro formal, sendo que a Bônus Bramval realizou ainda transferências e depósitos bancários em favor de pessoas comprovadamente ligadas ao Partido Progressista. Eu explico. A Bônus Bramval foi utilizada de duas maneiras. Uma, ela distribuía dinheiro a funcionários ligados ao Partido Progressista. Noutra, ela recebia esses recursos do Marcos Valério Tolentino e utilizava a conta da empresa chamada Natimar como forma de lavagem interna dos dinheiros para que desaparecessem os rastros. O tipo penal imputado aos réus na redação anterior da Lei nº 12.683, de 2012, tinha, na época dos fatos, a seguinte descrição. Artigo 1º. Artigo 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente de crime, contra a administração pública, inclusive a exigência para si ou para outra, ou outra indireta ou indiretamente de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de atos administrativos. Outra hipótese é contra o sistema financeiro nacional. Por fim, é a já debatida e rechaçada prática, o crime que seria praticado por organização criminosa. Digo eu, o arcabouço probatório, ou seja, tantos testemunhos interrogatórios colhidos, quanto os documentos juntados e o conjunto de perícias realizadas por minha determinação, confirma a tese acusatória. Neste ponto, destacam-se o laudo de exame contábil número 3058, o laudo de exame contábil número 1854, o laudo número 2076, o laudo de exame financeiro, e movimentação financeira, número 1450, de 2007, e o laudo de exame contábil número 1666, também já largamente examinado nestes autos. Ao que se apurou nos autos, o réu Pedro Correia, os réus Pedro Correia, Pedro Henrique e Janene, este já falecido, principais dirigentes do Partido Progressista à época dos fatos, por meio dos mecanismos de lavagem de dinheiro acima descritos, operacionalizados com o auxílio direto do réu João Cláudio Genu, dissimularam a natureza, a origem, localização, disposição e movimentação de valores milionários, bem como ocultaram os reais proprietários e beneficiários dessas quantias, que sabiam ser oriundas, direta ou indiretamente, de crimes contra a administração pública, além de praticados por organização criminosa. Com efeito, as folhas 233 do Apenso 5, pode-se ler uma das autorizações informais de saque enviadas por fax da Agência do Banco Rural em Belo Horizonte para a Agência do Banco Rural em Brasília, contendo o nome do réu João Cláudio Genu, para a entrega da quantia de 300 mil reais em espécie, correspondentes ao cheque de número 745773 da SMPIB no dia 17 de setembro de 2003. O nome do acusado João Cláudio Genu foi informado ao Banco Rural por e-mail enviado na véspera pela senhora Geisa Dias, indicando o local e a quantia que a SMPIB o autorizava a receber, a receber o dinheiro em espécie. Cito o e-mail de Geisa Dias. O recibo informal publicado por João Cláudio Genu encontra-se às folhas 160 e 166 do Apenso 6. Note-se que o acusado não detinha em mãos o cheque que ordenava o pagamento. Ainda assim, sem qualquer formalidade, recebeu a expressiva quantia em espécie, na ocasião mencionada, em nome dos parlamentares do Partido Progressista, beneficiários finais do dinheiro. As folhas 242 do Apenso 5, retratando o fato ocorrido uma semana depois do pagamento acima desse Cristo, consta o documento, datado do dia 24 de nove de 2003, enviado ao Banco Rural de Brasília, autorizando o réu Genu a receber 300 mil referentes dessa feita a um outro cheque de número 745-841 da SMPIB, que permaneceu em Belo Horizonte. Houve ainda outro repasso, feito em 7 de maio de 2003, pela senhora Simone Vasconcelos, ao réu João Cláudio Genu, no Hotel Grand Guitar, em Brasília, e no montante de R$ 100 mil. Também as folhas 40, frente e verso, do Apenso 5, comprova-se mais um repasse para João Cláudio Genu, desta vez, desta feita, no montante de R$ 200 mil, diretamente por Simone Vasconcelos, mediante recibo rudimentar, manuscrito pela Corré, na data de 13 de janeiro de 2004. E descrevo mais um outro, no valor de R$ 200 mil. E prossigo. Assim, o esquema de lavagem de dinheiro utilizado pelos acusados Henri, Pedro Corrê e José Janeni, está materializado nos autos, tendo os parlamentares se servidos nos serviços criminosos oferecidos pela estrutura empresarial de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Ollebar, em colunio com a diretoria do Banco Rural. Nas datas indicadas, recebidos em espécie por Genu em nome dos réus que detinham o controle final da ação, ou seja, José Janeni, que estabelecia a maior parte dos contatos com Delubio Soares, Pedro Correia, que determinava, juntamente com Janeni, que o réu João Calaudi Genu fosse receber os recursos, e Pedro Henri, que solicitou dinheiro ao Partido dos Trabalhadores e utilizava-se da sua condição de líder parlamentar do PL para dar cumprimento ao acordo que deu origem aos repasses. Os acusados negam os recebimentos ocorridos sem a assinatura do réu João Cláudio Genu. Porém, os pagamentos estão solidamente demonstrados. Nas datas em que o réu não foi obrigado a assinar nenhum recibo no Banco Rural, ele recebeu os recursos diretamente da ré Simone Vasconcelos, que confessou o fato. A entrega de R$ 100 mil por Simone Vasconcelos a João Cláudio Genu no Hotel Grand Bittar, ocorrida em 7 de outubro de 2003, ocorreu na mesma data do pagamento ao senhor Jacinto Lamas, em Brasília, a revelar que a Correia viajou até a capital federal para realizar os pagamentos. Para isso, a acusada Simone Vasconcelos, com o auxílio de Geisa Dias, solicitou ao Banco Rural que disponibilizasse R$ 650 mil em espécie na capital federal para entrega por meio de carro forte na data de 7 de outubro de 2003. O pagamento realizado naquela data no hotel foi confessado por Simone Vasconcelos, que afirmou o seguinte, aspas, que certa vez solicitou que um carro forte fosse levar R$ 650 mil para o prédio da CNC, local onde funcionava a filial da SMP e BEM Brasília. Que esses valores foram entregues aos destinatários finais no hall da entrada do prédio da CNC, que parte dos valores transportados pelo carro forte também foi entregue ao assessor João Cláudio Genu em um encontro ocorrido no hall do hotel. Então, essa citação deixa claro que desses R$ 650 mil conduzidos em carro forte foram pagos recursos de maneira clandestina a dois partidos, representantes de dois partidos. A senhora Simone Vasconcelos confirmou o depoimento confirmou o depoimento em seu interrogatório judicial quando esclareceu que entregou os valores pessoalmente a João Genu no Grão Bittar no mesmo dia da entrega assim relatada ao Correio Jacinto Lamas. Fecha aspas. A coincidência com o pagamento de outro parlamentar beneficiado pelo esquema de compra de votos reforça ainda mais a convicção sobre a existência de um organizado esquema de corrupção e lavagem de dinheiro pelo qual se viabilizou a entrega de elevadas somas em espécie aos parlamentares acusados. Diferentemente do que sustentam as defesas dos réus do Partido Progressista não é suficiente para afastar a materialidade do delito a falta de um recibo informal contendo a assinatura de um dos réus que foi a ligação feita por um deles. Esses recibos só eram solicitados quando a Correio Simone não podia se deslocar até Brasília e realizar pessoalmente a entrega do dinheiro seja no interior da agência do Banco Rural seja na sede da SMPIB ou seja ainda em quarto de hotel. Assim nesse procedimento específico de lavagem de dinheiro promovido pelos réus havia uma pequena diferença em relação ao procedimento padrão é que muitos valores permaneceram registrados no nome da ré Simone Vasconcelos logrando com maior eficiência o principal objetivo do crime de lavagem de dinheiro que é a ocultação da origem localização e propriedade dos recursos oriundos de crimes de corrupção e demais crimes contra a administração pública e o sistema financeiro. No caso a negativa de alguns desses recebimentos feita pelos réus do partido progressista quando o réu João Cláudio Genú não assinou o recibo é afastada pelos documentos constantes dos autos as folhas 76 frente e verso do apenso 5 folha 79 barra 81 apenso 45 destes autos. é também o que se colhe do depoimento de João Cláudio Genú quando este afirmou que esteve várias vezes com Simone Vasconcelos no interior da agência do Banco Rural e inclusive em um hotel. É um depoimento já conhecido que começa pela seguinte afirmação que geralmente se encontrava com Simone na sede do Banco Rural em Brasília localizada no nono andar do edifício Brasília Shop que ao se encontrar com Simone entregava para ela uma pasta tipo 007 quando a mesma colocava em seu interior a quantia a ser entregue que não conferiu o valor que na verdade não sabia quanto Simone deveria entregar ao declarante que não se lembra quantas vezes recebeu quantias em dinheiro de Simone no interior da agência do Banco Rural em Brasília interrompo por aqui porque esse depoimento já é bastante conhecido de todos nós nessas ocasiões em que o acusado esteve pessoalmente com Simone Vasconcelos não houve envio de facsímiles entre as agências do Banco Rural em nome do real João Cláudio Genu mas sim da Corré Simone Vasconcelos que entregou o dinheiro pessoalmente como se confirma pelo tudo que já foi exposto portanto comprovam-se as cinco operações de lavagem de dinheiro realizadas por João Cláudio Genu José Janene Pedro Correio e Pedro Henrique tal como demonstram as consistentes provas juntadas a estes autos totalizando um montante de um milhão cem mil reais entregues pelo PT ao Partido Progressista por intermédio da conta bancária da agência de publicidade SMPIB junto ao Banco Rural Em todas essas ocasiões o acusado João Cláudio Genu foi intermediário dos recebimentos e sabedor da origem criminosa foi o executor direto e material dos crimes de lavagem de dinheiro em proveito dos correus do Partido Progressista João Cláudio Genu afirmou que realmente recebeu quantias em dinheiro a pedido da direção do Partido Progressista foi as 576 a 583 do volume 3 a direção do Partido Progressista era controlada por Pedro Correia Pedro Henrique e Janene Genu acrescentou ainda outras informações por exemplo aspas que somente ia receber o dinheiro após a confirmação expressa de Pedro Correia ou José Janene que também fazia parte da direção do PP o deputado Pedro Henrique que certa vez ao receber o pedido de Barbosa tesoureiro do Partido Progressista para receber valores conforme rotina relatada procurou a confirmação da ordem junto ao deputado José Janene que por sua vez pediu a declarante que ligasse para o deputado Pedro Correia que o deputado Janene disse que somente o deputado Pedro Correia poderia confirmar a necessidade de ir buscar o dinheiro que na época dos recebimentos sabia que Simone Vasconcelos trabalhava para Marcos Valério que somente veio a conhecer Marcos Valério em outubro ou novembro do ano de 2003 que conheceu Marcos Valério em uma visita que este fez ao gabinete do deputado federal José Janene que não sabe dizer qual assunto que Marcos Valério foi tratar com o deputado Janene que ficou na antessala do gabinete do deputado Janene juntamente com o advogado Rogério Tolentino que estava acompanhando Marcos Valério que se encontrou outras vezes com Marcos Valério nos corredores do Congresso Nacional que Marcos Valério fez outras visitas ao deputado federal José Janene que acompanhou José Janene em encontros que este teve com Delúvio Soares que nesses encontros sempre ficava aguardando na sala de recepção ou em outras salas que já ligou várias vezes para a sede do Partido dos Trabalhadores em Brasília e São Paulo à procura de Delúvio Soares que tais ligações foram feitas a pedido do deputado José Janene que nunca ouviu nenhuma conversa ao telefone entre Janene e Delúvio Soares fecha aspas este depoimento revela o conhecimento claro e preciso dos acusados do Partido Progressista de que os recursos vinham sendo pagos por Delúvio Soares através de Simone Marcos Conselhos conhecida secretária de Marcos Valério na verdade ela não era secretária era ela chefe do serviço financeiro da empresa de Marcos Valério A frequência das ligações telefônicas e as idas e as idas do réu Delúvio Soares ao gabinete do Partido Progressista na Câmara dos Deputados também reforçam a conclusão de que os parlamentares ora em julgamento detinham o controle de toda a prática delitiva de lavagem de dinheiro tendo em vista que o procedimento do pagamento dos valores às datas dos recebimentos era ajustado principalmente com Simone Vasconcelos e Delúvio Soares Paralelamente os parlamentares beneficiários e executores do acordo com o Partido dos Trabalhadores se utilizaram de genu que ia ao encontro de Simone para receber o dinheiro pago pelo Partido dos Trabalhadores aos correus do Partido Progressista João Cláudio Genu afirmou também que recebia as ligações avisando da disponibilização dos recursos pelo Partido dos Trabalhadores nos ramais telefônicos que utilizava no gabinete do senhor Janene no gabinete da Comissão de Minas e Energia presidida por José Janene ou no gabinete da liderança do partido que era exercida pelo réu Pedro Henrique Pedro Henrique no período dos vultosos pagamentos hora e julgamento o acusado José Janene também prestou esclarecimento sobre os recebimentos de vultosas quantias em dinheiro pagos pelo PT disse o seguinte aspas que após receber a informação da disponibilização dos recursos do PT o declarante juntamente com o presidente do PP Pedro Correia decidiu que João Cláudio Genu ficaria encarregado de receber tais valores que ficou sabendo que o Partido dos Trabalhadores não iria realizar uma transferência bancária isso é importante que ficou sabendo que o Partido dos Trabalhadores não iria realizar uma transferência bancária mas efetuar pagamentos em espécie em uma reunião ocorrida na sede do Partido Progressista localizada no 17º andar do anexo 1 do Senado Federal que os presentes à reunião foram informados desta forma de repasse da verba do PT pelo funcionário da tesouraria do PP senhor Valmir que Valmir recebeu tal informação da sede nacional do Partido dos Trabalhadores provavelmente do tesoureiro Deluxe Soares que se lembra que participavam da reunião vários deputados do Partido Progressista dentre eles Pedro Correia Pedro Henrique e Pedro Correio que não se recorda dos outros deputados presentes à reunião supracitada que João Cláudio Genu recebeu a incumbência de se dirigir à agência do Banco Rural localizada no edifício Brasília Shopping para receber o valor disponibilizado pelo Partido dos Trabalhadores fechados Assim os reals Janene Pedro Henrique e Pedro Correia se utilizaram da metodologia de lavagem oferecida pelos acusados do núcleo publicitário para receber de modo seguro e dissimulado elevados valores em espécie cujos saques no sistema bancário necessariamente teriam de ser comunicados ao COAF caso fossem obedecidas as normas que regem o sistema bancário O senhor João Cláudio Genu na divisão de tarefas estabelecida para a prática criminosa foi o executor direto do delito por ter sido encarregado de se encontrar com a Correia Simone para receber a maior parte do dinheiro pago pelo Partido dos Trabalhadores em troca do apoio do Partido Progressista Pelozéu Janene Correia e Anri na Câmara dos Deputados do Prêmio do Prêmio para fazer baixo Obrigado. O próprio réu José Janeni afirmou, aspas, que apesar de ter achado estranha aquela forma de pagamento, o declarante não fez nenhum questionamento a qualquer membro do PT, deixe aspas. Firmou também, aspas, que era de conhecimento do declarante que Marcos Valério estava auxiliando o PT na captação de recursos, que não sabe especificar em que consistia tal auxílio de Marcos Valério ao Partido dos Trabalhadores. Fecha aspas. Assim, sabedores da origem ilícita e conhecedores dos crimes antecedentes da lavagem de dinheiro, primeiro a corrupção e, além dela, os crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional, Pedro Correia, Pedro Henrique e José Janeni se valeram dos mecanismos de lavagem já exaustivamente analisados nestes autos para receberem. Há nos autos vários documentos hábeis a demonstrar que, mesmo quando os recursos foram recebidos dentro de agência bancária, Inexistia qualquer formalidade de um saque. Esse fato, inclusive, foi reconhecido pelo acusado João Cláudio Genu em seu depoimento judicial. Aspas. Achou estranho a solicitação para assinar o recibo e telefonou ao deputado José Janeni, dizendo que não tinha ido fazer nenhum saque e não iria assinar. Que o deputado informou que a assinatura seria somente para controle da senhora Simone, pois os valores já tinham sido sacados por ela. Que entregou a identidade para Simone e rubricou o recibo. Fecha aspas. Folhas 15.563, volume 72. Portanto, por meio da lavagem de que se valeram os reais do Partido Progressista, os meleares de reais recebidos do PT em SPS puderam ser livremente utilizados na satisfação de seus interesses privados, já que jamais prestaram conta da eventual destinação que deram a esses recursos. Está comprovada, assim, a prática do crime de lavagem de dinheiro pelos réus do Partido Progressista, com o auxílio de João Cláudio Genu. Passo a examinar, senhor presidente, agora a participação da corretora Banos Banval. A empresa Banos Banval, corretora de propriedade dos correus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, também foi utilizada pelos réus do Partido Progressista, também foi utilizada pelos réus do Partido Progressista como intermediária dos pagamentos realizados pelo PT a título de vantagem indevida. Com a participação dos sócios da Banos Banval, senhores Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, foram utilizados concomitantemente dois sistemas de transferência de recursos que configuram o crime de lavagem de dinheiro. Primeiro, uso de motoristas e funcionários da Banos Banval como intermediários de saques em SPS realizados no Banco Rural, em nome da SMPIB, tal como vinha sendo feito por João Cláudio Genu, até janeiro de 2004. Ou seja, até janeiro de 2004 era o Genu. Aí, a seguir, entraram em cena os funcionários da empresa Banos Banval. Segundo, transferências bancárias efetuadas pelos sócios da corretora Banos Banval, Enivaldo Quadrado, Ibeni e Breno Fischberg, através da cliente destes, a empresa chamada Natimar, de propriedade do Correio Carlos Alberto Coalhado, que não será julgado nesta instância. Para viabilizar a lavagem de dinheiro através da Banos Banval, o senhor Janene, em nome dos outros réus do Partido Progressista, apresentou o senhor Marcos Valério ao Correio Enivaldo Quadrado, dono da corretora Banos Banval. O senhor Quadrado afirmou o seguinte, em suas declarações necessidades, que, no início do ano de 2004, provavelmente no mês de fevereiro, no Hotel Intercontinental, em São Paulo, foi apresentado pelo deputado José Janene ao publicitário Marcos Valério Fernandes. Valério, por seu turno, apresentou o seguinte esclarecimento, que foi apresentado ao senhor Enivaldo Quadrado, pelo deputado federal José Janene, que, por sua vez, foi apresentado ao declarante por Delúbio Soares. Que Janene indicou à corretora Banos Banval para receber repasses de verbas do Partido dos Trabalhadores. Que Janene afirmou ao declarante que gostaria que os recursos a serem repassados em nome do Partido dos Trabalhadores para o Partido Progressista fossem encaminhados para a corretora Banos Banval, que caberia a Bônus Banval efetuar, posteriormente, o repasse das verbas para as pessoas indicadas pelo deputado federal José Janene. Marcos Valério disse ainda que, aspas, diz que conhece o denunciado Enivaldo Quadrado, podendo informar que o mesmo é proprietário da corretora Banos Banval. Diz que já se reuniu com o referido Correio. Diz que conheceu o mesmo através do senhor José Janene. Diz que o motivo da reunião foi a transferência de recursos para o PP. Diz que o total de valores transferidos ao Partido Progressista atinge a cifra de 4 milhões e 100 mil reais, sendo que destes, 1 milhão e 200 mil reais foram repassados através da referida corretora. Este é o interrogatório judicial de Marcos Valério, que se encontra às folhas 16.350. O uso da Banos Banval como intermediária de dinheiro para o Partido Progressista é ainda comprovado por outro trecho do depoimento de Marcos Valério. Disse o seguinte, aspas, que também já participou de reuniões na Banos Banval e que estava presente o deputado federal José Janene, juntamente com o seu assessor direto, João Cláudio Genu, que discutiu com o Enivaldo Quadrado e o deputado federal José Janene sobre os pagamentos a serem encaminhados ao Partido Progressista. Fechados. A presença do real João Cláudio Genu, assessor de confiança dos três parlamentares denunciados, bem como do tesoureiro e deputado do Partido Progressista, José Janene, em reuniões no interior da empresa Banos Banval, como o Correio Marcos Valério e o principal sócio da corretora, Enivaldo Quadrado, reforçam a conclusão de que os réus se organizaram em associação criminosa para a prática dos delitos agora em julgamento. Com efeito, por intermédio de José Janene e João Cláudio Genu, os réus do Partido Progressista passaram a receber dinheiro em espécie através de mais uma intermediária, que era a corretora Banos Banval, sofisticando, assim, o mecanismo de lavagem por eles, empregado para receber o dinheiro enviado pelo Partido dos Trabalhadores. A partir daí, o réu Marcos Valério, juntamente com o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Delup Soares, mantiveram reuniões com os sócios da Banval, Enivaldo Quadrado e Bruno Fischberg, sempre para discutir os repassos para o Partido Progressista, como afirmou Marcos Valério, que os interlocutores do declarante junto a Abônus Banval eram os senhores Enivaldo Quadrado e Breno, que participou de três reuniões, salvo engano, com Enivaldo Quadrado e Delup Soares, realizadas na sede nacional do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. Dois encontros. E em uma lanchonete no piso superior do aeroporto de Congonhas. Um encontro. Porque nessas reuniões eram discutidos os repasses para o Partido Progressista. Fecha aspas. Digo eu, assim, tanto Enivaldo Quadrado quanto Breno Fischberg passaram a atuar em proveito dos interesses do Partido Progressista. A presença de Fischberg nas reuniões com os acusados foi confirmada pelo réu, segundo o qual se encontrou com Valério cerca de quatro vezes, todas acompanhadas de Rogério Tolentino, Folhas 4.216. A presença do réu Rogério Tolentino em todas essas reuniões explica-se pelo fato de que este réu foi exatamente um dos responsáveis pela realização de milionários repasses para a conta bancária da Bônus Banval, destinados aos parlamentares do Partido Progressista. Ficou comprovado que os réus Marcos Alério e Rogério Tolentino efetuaram as transferências milionárias para a conta bancária da Banval, utilizando-se das empresas Rogério Lanza Tolentino e Associados e 2S Participações. Os depósitos assim realizados foram analisados no julgamento do capítulo 4, que terminamos na semana passada. As transferências em questão foram efetuadas para dissimular ainda mais a origem criminosa do dinheiro e os desdestinatários finais dos recursos. Com efeito, o réu Rogério Tolentino firmou um empréstimo junto ao Banco BMG, com garantia em CDB da empresa DNA Propaganda, adquirido com recursos desviados do Banco do Brasil, Fundo Visa Net. O senhor Tolentino depositou parte do dinheiro obtido com o empréstimo diretamente na conta bancária da Bônus Banval, como eu sustentei na semana passada. E outra parte do numerário na conta bancária da 2S Participações, que também é uma das empresas de Marcos Alério, que, por sua vez, também enviou os recursos para a conta da Banus Banval. Então, a Banus Banval recebeu tanto do Tolentino quanto da 2S Participações. Tudo isso com a finalidade de dissimular a origem dos recursos. Os recursos abasteceram a conta da Banus Banval, que passou a operar no esquema para ocultar a origem ilícita do dinheiro e transferi-lo em benefício dos réus do Partido Progressista, tendo em vista que a corretora já prestava serviços para o Partido Progressista anteriormente. Vale salientar que os acusados Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg confirmaram o recebimento de dinheiro de Marcos Valério e de Rogério Tolentino, mesmo sabendo-se que ainda existia qualquer negócio jurídico que justificasse a milionária remessa de recursos verificada nesses autos. De fato, o réu Marcos Valério assim explicou a escolha da Banus Banval para realizar essas operações de lavagem de dinheiro em depoimento prestado perante a CPMI dos Correios. Disse Marcos Valério então, aspas, o senhor Gastão Vieira, PMDB do Maranhão, senhor Marcos Valério, assim como a Garanhuns já foi indicada diretamente para o senhor, pelo senhor Lamas, a Banus Banval também foi indicada ao senhor para os repasses para o PT, ou esses repasses eram feitos diretamente para o tesoureiro. Marcos Valério, PP, ele esclareceu que não era PP o destinatário, mas PP, resposta de Marcos Valério. Senhor relator, Ibrahim Abiakl, PP Minas Gerais, qual é a explicação da presença da Banus Banval nessa intermediação? Se o senhor, como acabou de afirmar, tinha relações diretas com o deputado José Janene e com o senhor João Cláudio Genu. Por que? Por que surge a Banus Banval como intermediária entre pessoas que tinham relações diretas? Resposta do Marcos Valério. Em 2004, quando nós paramos de entregar recursos pessoalmente, Iabonos foi utilizada para fazer esses pagamentos para o PP e outros partidos. ele explica que eles pararam de entregar diretamente e passaram a utilizar o mecanismo da via Bônus Banval. Senhor relator, Ibrahim Abiakl, compreendo, mas, senhor Marcos Valério, se o senhor tinha um banco como intermediário, por que o senhor e a dona Simone já não queriam correr risco de possuir, de transferir, o que é perfeitamente compreensível na situação que estamos vivendo? Porque o senhor não passou isso por cheque através do Banco Rural para esse representante do PP ou para o deputado José Janene. Por que a Banus Banval serviu de intermediária para o senhor? Se havia um banco e destinatário identificado, importância determinada. Marcos Valério. A Banus Banval já tinha relacionamento com o PP. O relator, Ibrahim Abiakl, por favor, esclareça à comissão como funciona essa empresa Banus Banval. Qual é a sua atividade específica, a sua especialização? Marcos Valério. Eu não saberia explicar a atividade específica da Banus. A única coisa que posso determinar, e isso é fácil de comprovar, é que o dinheiro era depositado na conta da Banus Banval e a Banus Banval entregava os recursos onde era determinado. São Paulo, Brasília, onde fosse determinado, eles tinham como entregar. O pessoal da Banus Banval entregava diretamente, onde estava a pessoa, entregava em domicílio, justamente, deputado. Eu nunca soube disso, entrega de dinheiro em domicílio. Assim, senhores ministros, a Banus Banval foi escolhida porque já mantinha relações anteriores com o Partido Progressista e para os fins de lavagem de dinheiro, obviamente, que os réus do Partido Progressista sabiam da origem criminosa e passaram a utilizar os serviços da mencionada corretora do senhor Anivaldo Quadrado, que, com isso, permitiu que os réus Pedro R., Pedro Correia, José de Janeiro e João Cláudio Genu, recebessem os recursos em domicílio, como afirmou Marcos Valério, sem necessidade de o senhor João Cláudio Genu se deslocar ao encontro da ré Simone Vasconcelos para realizar os recebimentos em espécie. Ou seja, houve uma certa sofisticação. Funcionários da Banus Banval serviram de intermediários de parte dos recursos enviados por Marcos Valério aos réus do PP, mediante orientação do ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. Por essa sistemática, foram repassados aos beneficiários finais do esquema de corrupção e lavagem de dinheiro o total de R$ 605 mil nas seguintes datas e valores. Primeiro, o senhor Aureo Marcato fez dois saques no total de R$ 300 mil, sendo R$ 150 mil no dia 23 de março de 2004 e R$ 150 mil no dia 24 de março de 2004. Folha R$ 155 mil e R$ 160 mil do Apenso 5. Segundo, o senhor Luiz Carlos Mazano retirou R$ 50 mil no dia 16 de junho de 2004. Folha R$ 173 mil do Apenso 5. Terceiro, o senhor Benoni Nascimento retirou R$ 250 mil no dia 10 de setembro de 2004. Folha R$ 200 mil no dia 16 de março de 2004. Folha R$ 200 mil no dia 16 de março de 2004. A materialidade do crime de lavagem de dinheiro está, portanto, comprovada pelos documentos juntados ao Apenso 5, acima descritos, de que constam os nomes desses funcionários como portadores do dinheiro, cujo saque foi registrado em nome da SNPIP. Os autos demonstram que o réu Enivaldo Quadrado, sócio proprietário da Bônus Banval, foi responsável direto por determinar que os mencionados funcionários deles servissem de intermediários no repasso dos recursos, executando assim, de forma dolosa, o crime de lavagem de dinheiro. Em depoimento prestado nestes autos e confirmado em juízo, Enivaldo Quadrado confirmou que os beneficiários indicados nos referidos documentos são funcionários da Bônus Banval. E foram por ele, Enivaldo Quadrado, enviados à agência do Banco Rural da Avenida Paulista, da Avenida Paulista, Folhas 985 e 986, no volume 4. Sustentou, Enivaldo Quadrado sustentou que se tratou de um mero favor. Disse ele, aspas, Simone Vasconcelos telefonou para o depoente pedindo que fosse até a Avenida Paulista, no Banco Rural, procurasse o senhor Guanabara e recebesse determinada guantia em dinheiro, que não vislumbrou qualquer problema em fazer este favor, tendo solicitado ao policial civil aposentado, o senhor Áureo Marcato, que se dirigisse ao Banco Rural e recebesse R$ 150 mil, que o senhor Áureo ainda foi ao Banco Rural no dia seguinte, recebendo mais R$ 150 mil, que os R$ 300 mil sacados por Áureo Marcato foi entregue ao depoente, Enivaldo Quadrado, não é? Que, salvo engano, o segundo a receber valores no Banco Rural, na Avenida Paulista, foi o senhor Luiz Carlos Mazano, que Mazano recebeu R$ 50 mil no Banco Rural, na Avenida Paulista, entregando este dinheiro ao depoente, que Luiz Carlos Mazano é diretor financeiro da Bônus Banval, que o terceiro funcionário da Bônus Banval a receber dinheiro do Banco Rural foi o senhor Benoni Nascimento de Moura, que Benoni recebeu R$ 255 mil, também entregando este numerário ao depoente, que todo este dinheiro foi pego pelo senhor Marcos Valério ou outras pessoas por ele indicadas. Fecha aspas. Foram ouvidos, senhor presidente? Foram ouvidos os funcionários da Bônus Banval, que efetuaram o saque solicitado por Marcos Valério e Simone Vasconcelos, a Enivaldo Quadrado. Eis as declarações, inicialmente, de Benoni do Nascimento. Aspas. Determinado dia, o senhor Enivaldo Quadrado solicitou ao declarante que fosse efetuar uma retirada na agência do Banco Rural, localizada na Avenida Paulista, que não foi informado pelo senhor Enivaldo Quadrado qual o valor a ser retirado na agência do Banco Rural. Que o senhor Enivaldo apenas pediu que o declarante se dirigisse à referida agência bancária e fosse conversar com um empregado cujo nome não se recorda. Que o senhor Enivaldo não forneceu ao declarante qualquer documento a ser utilizado no saque. Que, ao se apresentar ao empregado da agência do Banco Rural, falou para o mesmo que estava ali para retirar o dinheiro do senhor Enivaldo. Que o empregado do Banco Rural já sabia do que se tratava, tendo falado ao declarante que aguardasse por um instante. Que o empregado falou que ia separar o dinheiro. Que ficou aguardando por aproximadamente uma hora e meia. Quando, então, o empregado da agência do Banco Rural pediu para que o declarante entrasse em uma sala. Que, ao chegar nessa sala, o dinheiro estava em cima de uma mesa. que o empregado do Banco colocou o dinheiro na bolsa que o declarante estava portando. Que esta bolsa foi fornecida ao declarante pelo senhor Enivaldo Enivaldo. Que não chegou a conferir o valor guardado, mas acredita que era uma grande quantia. Que, de posse do dinheiro, retornou imediatamente para a sede da empresa Bônus Banval. Que não se lembra de ter assinado nenhum documento como recibo na agência do Banco Rural de São Paulo. Que, mostrado ao declarante o documento de folha 119 do Apenso 5 dos presentes autos, reconhece como sua a assinatura constante no canto inferior esquerdo. que se recorda de ter levado da sede da Bônus Banval ao aeroporto de Congonhas os senhores João Cláudio de Carvalho Genu e José Janene em duas ou três oportunidades. Que, todas as vezes em que levou João Cláudio Genu e José Janene para o aeroporto de Congonhas, os mesmos haviam acabado de ter uma reunião com o senhor Enivaldo Quadrado. Que, da mesma forma, quando levou o Marcos Valério ao aeroporto de Congonhas, Congonhas, o mesmo tinha se encontrado com o senhor Enivaldo Quadrado. Digo eu. Esses depoimentos confirmam, a mais não poder, não é, Mildes Marquarelli, a prática do crime de lavagem de dinheiro. Note-se que o senhor Enivaldo Quadrado enviou o motorista da empresa Bônus Banval à agência do Banco Rural, munido de uma bolsa, na qual seria guardado o numerário a ser recebido. O acusado, assim, aderindo ao procedimento de lavagem de dinheiro oferecido pelo chamado núcleo publicitário, em colúdio com o núcleo financeiro, utilizou-o como etapa para o repasso de recursos em espécie aos acusados do Partido Progressista. Outro funcionário da Bônus Banval, o senhor Luiz Carlos Mazano, também atendeu a pedido do réu Enivaldo Quadrado, que, assim, dava execução ao esquema de lavagem de dinheiro. Benoni, ou melhor, Mazano, esse funcionário Mazano afirmou o seguinte, aspas, que desempenha a função de diretor financeiro da empresa Bônus Banval, CCTVM, que, na época dos fatos investigados, era gerente de custódia da mesma empresa, que, certo dia, o proprietário da empresa, Enivaldo Quadrado, pediu ao declarante que fosse até a agência do Banco Rural, localizada na Avenida Paulista, para retirar a importância de 50 mil reais. Que o senhor Enivaldo Quadrado não comentou com o declarante qual a origem do recurso ou, tampouco, a natureza daquele recebimento. Que Enivaldo Quadrado apenas pediu ao declarante que se identificasse a um empregado do Banco Rural, tendo fornecido o nome desse, que não se recorda qual o nome do empregado do Banco Rural indicado pelo senhor Enivaldo Quadrado, que foi deixado na agência do Banco Rural, na Avenida Paulista, pelo motorista da Bônus Banval, Benoni Nascimento de Moura, que procurou o funcionário indicado por Enivaldo Quadrado, que se apresentou como sendo o enviado de Enivaldo Quadrado, tendo informado ao declarante que o procedimento iria demorar, tendo sido informado ao declarante que iria demorar. Que o empregado do Banco Rural informou ao declarante que a demora seria causada pela necessidade de aguardar o envio de um documento, que não foi dito ao declarante qual seria o documento que estava faltando para autorizar o saque ou quem seria o responsável por seu envio, que após ter aguardado por aproximadamente uma hora e meia o empregado do Banco Rural entregou a quantia de R$ 50 mil para o declarante, que assinou um documento comprovando o recebimento dos valores, que reconhece como sua assinatura aposta no documento de folha 172 do apenso 5, que de posse do dinheiro retornou à sede da empresa Bônus Banval e entregou a quantia ao senhor Enivaldo Quadrado, que esta foi a única vez que recebeu valores a pedido de Enivaldo Quadrado. Por fim, eu cito o senhor Áureo Marcato, que também confirmou em juízo o depoimento de folhas 818-20, do volume 3, segundo o qual em 2004 ele fez saques em espécie para o réu Enivaldo Quadrado no Banco Rural, o primeiro de R$ 150 mil, quando o Enivaldo Quadrado disse que a testemunha deveria procurar o senhor Guanabara no Banco Rural em São Paulo. Lá, a testemunha apresentou a sua identidade e o senhor Guanabara entregou-lhe o dinheiro num envelope. O senhor Auro Marcato foi à Bônus Banval e entregou o dinheiro em mãos do réu Enivaldo Quadrado. Reconheceu que, no dia seguinte, fez outro saque de R$ 150 mil na mesma agência do Banco Rural, mediante procedimento idêntico, salientando que se tratou de um serviço pessoal para o senhor Enivaldo Quadrado. Percebe-se assim, senhores ministros, que Enivaldo Quadrado recebia os recursos em mãos e, a partir daí, procedia a sua distribuição aos beneficiários indicados pelos corruptores. De acordo com a declaração do réu Marcos Valério, aspas, caberia a Bônus Banval efetuar, posteriormente, os repasses das verbas para as pessoas indicadas pelo deputado federal José Janelo. Com efeito, além desses saques em espécie realizados por funcionários da Bônus Banval no contexto das reuniões com os representantes do Partido Progressista e com os corruptores, a Bônus Banval, concomitantemente, realizou transferências de recursos para pessoas ligadas ao Partido Progressista. A denúncia destacou sete operações de lavagem de dinheiro realizadas através da Bônus Banval com os recursos destinados aos réus do Partido Progressista, que contemplaram prestadores de serviços e candidatos comprovadamente relacionados ao Partido. São elas, primeiro, em 13 de setembro de 2004, Gisele Meroli Miranda, R$ 12 mil, folhas 18.854, R$ 18.855, volume 85 dos autos. Segundo, Aparício de Jesus e Selma Adalberto de Carvalho, R$ 10 mil, em 13 de setembro de 2004, a Penso 50, volume 3, folhas 488 a 489. Terceiro, Frederico Clímaco, Chefa, a Penso 50, volume 3, folhas 452. Mariana Clímaco, Chefa, volume 79, folhas 17.429 a 17.430, verso. Adolfo Luiz de Souza, Góes, R$ 25 mil, em 7 de julho de 2004. Quarto, Emerson Rodrigo Brat e Daniele Cíntia Carlos, R$ 7 mil e 900 em 2 de nove de 2004, a Penso 50, volume 3, folhas 462. Folhas também, as folhas 5.524 e 5.525, volume 26, parte L. Walter Colonelo, dois depósitos de R$ 10 mil em julho de 2004 e 13 de setembro de 2004. Laurito Defex Machado, R$ 11 mil, José René de Lacerda e Fernando César Moia, R$ 11.400 em 2 de setembro de 2004, a Penso 50, volume 3, folhas 464. Digo eu, procede a acusação de todas essas operações, caracterizadoras de crime de lavagem de dinheiro. Esses repasses tiveram por origem o montante total depositado na conta da Bônus Banval, por Marcos Valério e por Rogério Tolentino, consubstanciando parte da vantagem indevida paga pelo Partido dos Trabalhadores em proveito dos réus do Partido Progressista. Os depósitos, os depósitos, como se viu anteriormente, foram realizados em 26 de abril de 2004, no curso da prática criminosa. quer dizer, quer dizer, os depósitos feitos na conta da Bônus Banval, né? Feitos nessa data, 26 de abril de 2004, é o depósito do Tolentino. Quem não se lembra da data? Em juízo, o acusado José Zanelli reconheceu o vínculo com o Partido Progressista de todas essas pessoas beneficiárias de repasses realizados pela Bônus Banval. Todas essas pessoas que receberam essas quantias menores, de 10 mil, eram vinculadas ao Partido Progressista, candidatos no interior, certamente. Com efeito, todas as pessoas listadas na denúncia receberam o dinheiro da Bônus Banval e da Natimar, com origem nos depósitos realizados por Marco Valério e Rogério Tolentino na conta bancária da Bônus Banval, em proveito dos réus do Partido Progressista. Ao mesmo tempo, todos esses beneficiários de transferências realizadas pela Bônus Banval, utilizando-se da conta interna da cliente Natimar, confirmaram seu vínculo com o Partido Progressista e a relação dos recursos recebidos com serviços para o Partido. Leio, por exemplo, as declarações da senhora Gisele Meroli Miranda, que recebeu o dinheiro lavado pela Bônus Banval. Disse ela, aspas, que é filiada ao Partido Progressista há um ou dois anos, salvo engano, que não tem conhecimento de ter declarado à Receita Federal o recebimento de 12 mil reais em sua conta corrente, conforme já mencionado, que reitera o fato de que quem movimenta a sua conta corrente é a sua mãe, Regina, que sua mãe presta serviços para o Partido Progressista, na condição de terceirizada, que sua mãe produz vídeos para o UTP. Folha 5.505, volume 26, parte 1. Além desta beneficiária, cito também o depoimento da senhora Mariana Clímaco Chefa, que recebeu 25 mil reais por essa mesma sistemática de lavagem. A testemunha alegou que recebeu dinheiro a pedido do seu ex-marido, aspas, conversando com seu ex-marido a respeito desse dinheiro, o mesmo esclareceu que tais recursos referiam-se ao pagamento de honorários devido pelo Partido Progressista para a defesa de Antônio Belinati, fecha aspas. Já o senhor José René Lacerda, que em juízo afirmou ter servido de intermediário dos recursos enviados para o candidato senhor Fernando César Moya, salientou que, aspas, passado o pleito eleitoral de 2004, Fernando comentou com o declarante que o dinheiro utilizado em sua campanha fora doado pelo deputado federal José Janeni. Note-se que, embora o senhor José René tenha alegado que o senhor Fernando Moya era candidato do Partido dos Trabalhadores, com apoio do Partido Progressista, foi, também de acordo com a testemunha, o Partido Progressista que arcou com as despesas do candidato. Com efeito, são múltiplos e amplamente conhecidos os exemplos de candidatos que não têm o apoio político nem financeiro do Diretório Nacional dos seus próprios partidos, especialmente quando as chances de eleição são ínfimas. Era o caso do senhor Fernando Moya, como se percebe do resultado divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral nas eleições realizadas naquele ano. E eu explico em nota de rodapé. Dos cerca de 26 mil votos de eleitores daquele pleito, foi eleito o candidato do PPS, com 11.500 votos, vindo em seguida a candidata do PMDB, com 11.282 votos. E só em terceiro lugar o candidato da coligação PT-PP, com 3.609 votos. Esse fato traz à tona mais uma peculiaridade da política partidária brasileira, bem resumida na seguinte afirmação do réu José Genuíno, aspas, que, como exemplo, a situação da candidatura do PT para a Prefeitura de Fortaleza, que a candidata do PT não estava sendo apoiada pelo presidente do PT. Feche as aspas. Por fim, cito mais dois beneficiários de repassos realizados por intermédio da Bônus Banval. Senhores, Aparício de Jesus e Emerson Rodrigo Brat. Eu deixo de citar, senhor presidente, porque vão na mesma linha. Eram pessoas mais humildes, que receberam quantias modestas, mas essas quantias são visivelmente vinculadas aos repasses feitos por Marcos Alério e Tolentino para a Bônus Banval. O então deputado... Então deputado, senhor presidente. Não quero saltar. Eu vou passar para a página 91, meados. ao ser... Vou voltar uma parada. Ao ser perguntado... A Janene, essa pergunta... Quem do Partido Progressista dialogou com o Partido dos Trabalhadores para dizer que precisava, quanto, etc., o acusado alegou inicialmente, aspas, Eu não sei. Eu apenas fui encarregado de entregar as demandas ao tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. Fixa aspas. Quale-se do depoimento do então tesoureiro do Partido Progressista, senhor José Janene, também a participação de Pedro Herri nesses repassos, quando afirmou que, aspas, o líder pediu aos deputados que levassem as demandas ao partido. Foi feita uma triagem no partido. Foi entregue e eu repassei ao Partido dos Trabalhadores. Cole-se do depoimento do ex-tesoureiro do Partido Progressista, senhor Janene... Não, seja ali. O senhor Janene salientou ainda que, aspas, foi feita, sim, uma reunião da executiva. Foram passadas as demandas. Não há uma reunião formal, mas foram passadas as demandas. Foram entregues ao partido. Embora Pedro Correia negue responsabilidades sobre esses repasses e reconheça apenas aqueles realizados por João Cláudio Genu, pessoalmente, colhe-se de seu interrogatório judicial que, aspas, a executiva nacional do PP autorizou o deputado Janene a buscar recursos para pagamento dos honorários em favor do deputado Ronivon, que a executiva parabenizou o deputado Janene pela solução, incentivando-o a continuar as tratativas. Fecho as aspas. Folhas 14.620 a 14.621. Digo eu, assim, os três parlamentares que dirigiam o Partido Progressista à época, Pedro Correia, Pedro Henrique e José Janene, com o auxílio do João Cláudio Genu, beneficiaram-se do pagamento da vantagem indevida, utilizando-se de novas modalidades de operações de lavagem de dinheiro, dessa feita através da bônus Banval. Nessas operações de lavagem de dinheiro acima nominadas, constata-se que, através da bônus Banval, os réus do Partido Progressista utilizaram os recursos enviados pelo Partido dos Trabalhadores em proveito do Partido Progressista, efetuando transferências para pessoas ligadas ao Partido, como as já anteriormente citadas, Gisele Meroli Miranda, R$ 12.000. Aparício de Jesus e Selmo Aldo Alberto de Carvalho, R$ 10.000. Frederico Clímaco Schaeffer, Maria Clímaco Schaeffer e Adolfo Luiz de Góes, R$ 25.000. Emerson Brat e Daniela e Cintia Carlos, R$ 7.900. Walter Colonelo, dois depósitos de R$ 10.000, em julho de 2004 e setembro de 2004. Laurito Defex Machado, R$ 11.000 em setembro de 2004. E, por fim, José Renê de Lacerda e Fernando César Moya, R$ 11.400. De fato, está cabalmente comprovada a trama arquitetada pelos réus para a lavagem de dinheiro em proveito de pessoas indicadas pelo Partido Progressista. Os recursos oriundos de crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional seguiram mecanismos complexos de ocultação e dissimulação de sua origem e movimentação até reaparecer na economia formal com aparência lícita. Conclui-se que os réus do Partido Progressista decidiram utilizar o serviço de lavagem de dinheiro da corretora Bônus Banval, que teve início em fevereiro de 2004, logo depois de os acusados receberem a soma de R$ 200 mil por atuação direta do Correio João Cláudio Genu no dia 20 de fevereiro de 2004. A partir do contato estabelecido entre Marcos Valério, Belub Soares e a empresa Bônus Banval, não foram mais necessários os encontros de João Cláudio Genu com a Corré Simone Vasconcelos, nem as suas visitas ao Banco Rural para receber pessoalmente dinheiro em espécie. Ainda assim, o acusado João Cláudio Genu, que já havia participado da lavagem de dinheiro na etapa anterior, para viabilizar o recebimento de recursos solicitados por Pedro Henrique e Pedro Correia, a direção do PT, continuou a colaborar com os réus na execução dos crimes para os quais a quadrilha se organizou. Esse assessor dos acusados dirigia-se a Bônus Banval, juntamente com o Corréu Janene, para viabilizar o recebimento do dinheiro enviado pelo Partido dos Trabalhadores. O acusado João Cláudio Genu era assessor do Partido havia muitos anos e, segundo afirmou em suas declarações em juízo, assessorava a direção do Partido em assuntos técnicos, pois é economista. Marcos Valério afirmou que o senhor João Cláudio Genu representava a cúpula do PP e foi a minha assim apresentada. Como se nota, senhores ministros, na divisão de tarefas estabelecidas para a execução do crime de corrupção passiva, coube ao acusado João Cláudio Genu atuação crucial na obtenção dos recursos destinados pelo Partido dos Trabalhadores aos parlamentares do seu partido progressista, auxiliando-os, assim, na organizada prática criminosa constatada nestes autos. portanto, os réus Pedro Correia, Pedro Henrique, José Janene e João Cláudio Genu organizaram-se mediante divisão de tarefas para a prática em concurso material dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e, a partir de fevereiro de 2004, passaram a contar com a adesão dos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fishbeck, que ofereceram seus serviços de lavagem de dinheiro para o grupo, atuando intensamente em proveito dos acusados José Janene, João Cláudio Genu, Pedro Henrique e Pedro Correia. Enivaldo Quadrado chegou a negar o dolo da prática do crime, alegando o seguinte sobre o envio de funcionários da Banda do Bonval para receber 605 mil reais mas em espécie comportadores de repasse. Disse ele, fizemos simplesmente a gentileza de retirar esse dinheiro dentro da tesouraria do banco. Eu entreguei a ele Marcos Valério. O acusado afirmou Enivaldo que, aspas, o dinheiro já estava à disposição lá no Banco Rural a pedido das empresas do Marcos Valério. Transcreva o seguinte trecho do interrogatório judicial de Enivaldo Quadrado. Aspas. Juíza, esse dinheiro das empresas de Marcos Valério estava depositado no Banco Rural? Interrogando. Não. Estava à disposição na tesouraria. Como se eu fosse juíza? Como assim? Interrogando. A senhora pedisse para mim ir buscar um dinheiro no Bradesco. Olha, procura fulano no Bradesco. Tem dinheiro lá para mim. Assim, dessa maneira, bem simples. Juíza. Bom, para mim não é bem simples. Eu não entendo muito bem como é esse tipo de operação. Interrogando. Não teve operação, excelência. Foi a título de favor. Avisou. Juíza. Explica. Interrogando. Ele avisou que o dinheiro estava disponível na tesouraria. A juíza. O Marcos Valério? Interrogando. Na verdade, foi a Simone Vasconcelos. Juíza. Ela telefonou? Foi pessoalmente? Como é que foi? Falou com o senhor? interrogando. O contato com ela sempre foi por telefone. Falou para mim se eu podia mandar um funcionário, eu mesmo, na agência do Banco Rural, na Avenida Palista, retirar um envelope para entregar a posteriori para o Marcos Valério, contendo R$ 50 mil, outro R$ 250,00, e mais um com R$ 150,00, em dias diferenciados. Foi esse o favor que a gente, que eu fiz para ele. Fecha as aspas. Digo eu. Porém, considerados todos os fundamentos já lançados, as reuniões mantidas por Enivaldo Quadrado, com Marcos Valério e também com Delúvio Soares, é evidente que o réu Enivaldo Quadrado, utilizando-se de seus funcionários e também da conta da empresa Bônus Banval, lavou o dinheiro para os propósitos desejados pelos correus. Quanto a isso, não me parece haver dúvida. recapitulando, Marcos Valério, juntamente com seus sócios, desviaram recursos públicos de contratos de publicidades, mantidos por suas empresas com o Banco do Brasil e também com a Câmara dos Deputados. E além de se apropriar de parte desses valores, por meio de mecanismos de lavagem de capitais, colaborou na transferência de recursos a pessoas indicadas por Delúvio Soares, no caso, os réus do Partido Progressista. A autoria também se verifica pela repetição e variação das operações, alternando recebimentos de dinheiro no Banco Rural por meio de funcionários do Bônus Banval e transferências bancárias a partir de recursos depositados por Marcos Valério e Rogério Tolentino, utilizando-se da cliente Natimar, sempre orientadas à consumação do delito. Saliente-se, inclusive, que a primeira operação de lavagem de dinheiro realizada pela Bônus Banval, em proveito dos réus do Partido Progressista, foi realizada em março de 2004, durante as tratativas diretas estabelecidas por Enivaldo Quadrado, com Marcos Valério e José Janeni, as quais tiveram início em fevereiro de 2004. Com efeito, em março de 2004, o acusado Enivaldo Quadrado enviou seu funcionário, Áureo Marcato, para receber 300 mil em espécie, entregues aos acusados do Partido Progressista. Esse valor foi registrado por Marcos Valério na lista que ele entregou com os nomes dos beneficiários, cuja veracidade foi reconhecida por Delubio Soares. Nessa lista se encontra nas folhas 607. O acusado Marcos Valério informou na mencionada listagem que os réus do Partido Progressista, representados por Janeni e João Cláudio Genu, receberam o montante exato de 300 mil reais no dia 25 de março de 2004, ou seja, exatamente a soma retirada pelo senhor Áureo Marcato nas vésperas do pagamento em questão a pedido do réu Enivaldo Quadrado. A partir do dia 26 de abril de 2004, o réu Marcos Valério, auxiliado pelo réu Rogério Tolentino, transferiu vultosos recursos para a conta bancária da Bônus Banval. Os repasses ao Partido Progressista foram, assim, realizados pela Bônus Banval mediante duas sistemáticas. O uso dos funcionários da empresa para receber dinheiro vivo e, ainda, transferências eletrônicas de recursos utilizando-se da conta da empresa natimar junto à Bônus Banval. De fato, além dos funcionários da Bônus Banval, que intermediaram o recebimento dos recursos destinados ao PP, foram, ainda, efetuadas sete operações de lavagem de dinheiro através das transferências bancárias já mencionadas. no período, o senhor José Janeni, juntamente com o assessor do partido, João Cláudio Genu, vinha mantendo reuniões com Enivaldo Quadrado e com Marcos Valério na empresa Bônus Banval, especialmente a partir de fevereiro de 2004, quando o Janeni apresentou Enivaldo Quadrado a Marcos Valério. Constata-se que, a partir do início de 2004, o grupo criminoso obteve, assim, a adesão de Enivaldo Quadrado e de Breno Fischberg. O contexto probatório aponta para a culpabilidade conjunta dos réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, pois ambos mantiveram reuniões com os corruptores, em especial Marcos Valério e Rogério Tolentino, e também com os réus João Cláudio Genu e José Janeni. Além disso, era ele, Fischberg, o responsável internamente pela conta da Natmar, que foi utilizada pela Bônus Banval para realizar as transferências a pessoas indicadas pelo Partido Progressista. No período, a Bônus Banval, empresa de propriedade de Quadrado e Breno e Breno Fischberg, recebeu os recursos oriundos de Marcos Valério e da 2S participações e de Rogério Tolentino, ou seja, da empresa Rogério Lanza Tolentino e associados, dos quais, segundo admitiram os réus Marcos Valério e Delugo Soares, parte foi destinada ao Partido Progressista, 1 milhão e 200 mil reais, conforme a já mencionada lista de folha 607. Vale repetir que nenhuma relação comercial entre Marcos Valério e a Bônus Banval existia, a reforçar que o dolo dos réus em Rivaldo Quadrado e Breno Fischberg, ao receberem o elevado repasse no dia 26 de abril de 2004, na conta bancária da sua corretora junto ao Banco do Brasil. Assim, conclui-se que a Bônus Banval, não tendo qualquer relação comercial com os depositantes, simplesmente intermediou o recebimento dos recursos que anteriormente vinham sendo pagos por Marcos Valério aos réus Pedro Henrique, Pedro Correio e José Janene, com o auxílio de João Cláudio Genu, desde a fase anterior da lavagem. A comprovar esse dolo de operar a lavagem de dinheiro dos recursos remetidos por Valério e Rogério Tolentino, a Bônus Banval alocou esses recursos integralmente na conta interna de sua cliente, na Timar, na mesma data em que recebeu o dinheiro de origem ilícita. A partir daí, Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg incorporaram novos mecanismos que sofisticaram a operação de lavagem de dinheiro anterior, possibilitando que os parlamentares José Janene, Pedro Correia e Pedro Henrique e o assessor Genu utilizassem livremente os recursos pagos pelo Partido dos Trabalhadores a título de vantagem indevida. Além do envolvimento dos réus do Partido Progressista, mediante divisão de tarefas bem delineada nesses autos, a escolha da Natmar também traz à tona a autoria delitiva de Breno Fischberg nessas operações de lavagem. É que consta dos autos um documento interno da corretora Bônus Banval intitulado Aspas Autorização de Operações e assinado pelo dono da Natmar Sr. Carlos Alberto Qualia em que este correu autoriza especificamente o Sr. Breno Fischberg a operar em nome da Natmar através da Bônus Banval. Eu cito esse documento. tem o seguinte teu eu Natmar Negócios Intermediações portador da CNPJ no digital autorizo meu assessor Breno Fischberg a operar em meu nome nos seguintes mercados à vista a termo opções desse documento. Esse documento que o acusado Carlos Alberto Qualia entregou a Bônus Banval constituiu portanto o Sr. Breno Fischberg como gestor da conta interna de sua cliente na Timar Negócios e Intermediações. Essa cliente foi exatamente a empresa usada para ocultar ainda mais a origem criminosa do dinheiro que foi transferido no interesse dos réus do Partido Progressista. O contrato entre a Bônus Banval e a Natimar também foi assinado pelo acusado Breno Fischberg. O contrato estabelecia que visando atender as obrigações do cliente das quais seja credora ou garantidora a corretora Bônus Banval poderá da forma que lhe parecer mais adequada fazer uso dos ativos e direitos do cliente que estejam em seu poder. Clausa 10.1 do contrato. Assim, os réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg depois de receberem os milionários repasses de Marcos Valério e Tolentino escolheram exatamente a conta da Natimar dentre as clientes da Bônus Banval para alocar os recursos do esquema de lavagem de dinheiro engendrado pelos réus do denominado núcleo publicitário que, no caso, através de Valério e Tolentino transferiram os recursos para Banval. Foi a partir da conta Natimar junto a Banval que Quadrado e Fischberg realizaram as operações com os recursos de Marcos Valério e Tolentino beneficiando o Partido Progressista Centenas de autorizações foram assinadas para esse fim pelo dono da Natimar vejam essas alterações no apenso 50 volume 2 e 3 o dono da Natimar era o senhor Carlos Alberto Qualer este Correio explicou a CPMI dos Correios que a Bônus Banval por não ser uma instituição bancária tinha poder de criar essas transferências de dinheiro nas contas dos seus clientes o acusado alegou inclusive que a Bônus Banval usou a sua empresa Natimar para a prática de crimes de lavagem de dinheiro cito o diálogo que houve nessa CPMI senhor presidente Gustavo Fruitt PMDB do Paraná consta que tanto a Tolentino que é uma empresa da qual Marcos Valério tem sociedade quanto a 2S uma outra empresa da qual ele é sócio depositaram 6,5 milhões de reais na conta corrente que a Natimar mantinha na Bônus Banval O senhor acha que também houve erro na origem Carlos Alberto Qualia estou achando que não é um erro acho que isso foi manipulado isso foi uma utilização criminosa da Natimar porque o senhor quadrado precisava esconder isso não é a primeira vez que uma corretora comete fraudes desse tipo presidente como funciona isso Carlos Alberto Qualia ele pode fazer criar transferências porque não são contas bancárias são contas internas da corretora ele pode fazer transferências pode criar situações pode anulá-las o presidente da comissão qual a vantagem dele fazer isso Carlos Alberto Qualia a vantagem dele é lavar dinheiro evidentemente fecha as aspas folhas 13.692 vale destacar que encontra ressonância nos autos a afirmação de Qualia de que a bônus do Anval poderia criar situações ou seja arquitetar transferências para terceiros que não eram de fato realizadas nos termos dos registros com efeito a bônus do Anval informou como supostas beneficiárias dessas ditas transferências realizadas a partir da conta da Natmar várias pessoas que não reconheceram o recebimento desses alegados depósitos eu cito na nota de rodapé número 19 por exemplo o caso do senhor Oswaldo Orsolim que foi indicado como beneficiário de transferência supostamente realizada pela Natmar e ele afirmou no início das investigações que não se recorda de ter recebido no dia 3 de maio de 2004 a quantia de 10 mil reais depositadas em sua conta no banco de Boston e a quantia de 19.132 reais e 87 centavos na sua conta do Unibanco que não conhece e nunca ouviu falar da corretora de valores mobiliários bônus banval assim digo eu a partir das autorizações assinadas pelo dono da Natmar cujo possível colúio com os sócios da bônus banval será analisado pelo juízo de primeira instância o dinheiro de origem criminosa depositado por Valério e Tolentino foi formalmente pulverizado pela corretora em nome de várias pessoas caracterizando assim a lavagem já que essas pessoas alegam que não conheciam essa corretora e nunca receberam recursos da parte dela é relevante também notar que foi dado um emprego de estagiária para a filha do senhor José Janene exatamente no período dos repasses o alegado estágio entre aspas durou apenas alguns meses segundo o próprio real José Janene em seu interrogatório judicial aliás uma testemunha ouvida sobre o assunto o senhor José Aparecido Costa de França afirmou em juízo o seguinte acerca desse estágio da filha do senhor Janene testemunha aspas testemunha ela não sei se posso utilizar o termo em espécie quando a gente fala em estagiário é geralmente um profissional que está começando a carreira na universidade é contratado existe um programa da bolsa para incentivar esse tipo de contratação ela era uma espécie de estagiária mas acho que ela já era um pouquinho mais madura ela entrou na corretora para fazer apoio de mesa relacionar ordens bater o movimento não tinha bem na verdade uma função relevante era um apoio uma estou falando tudo isso porque eu me lembro que nós tivemos uma confraternização no final de 2004 se não me falha a memória e ela comentou que tinha vindo para São Paulo estava tentando reestruturar a vida dela enfim vieram ela e o marido fechados em suma evidencia-se a meu sentir que os réus Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg ofereceram a sua estrutura empresarial para os propósitos criminosos dos réus do partido progressista representados por José Janene e João Cláudio Genu nas reuniões que estes mantiveram com os operadores dos repasses de dinheiro e por essa razão foram coautores das operações de lavagem de dinheiro narradas na inicial quatro delas consubstanciadas nos recebimentos de dinheiro em espécie através dos funcionários já mencionados Áureo Marcato Luiz Carlos Lazani e Benoni de Nascimento Moura e outras sete através de transferências realizadas mediante autorizações da empresa Natimar clientes da Bônus Banval em cuja conta Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg alocaram os recursos que Marcos Valério e Rogério Tolentino haviam enviado à conta bancária da Bônus Banval assim parte dos recursos repassados por Valério e Tolentino a Bônus Banval foi transferido aos beneficiários finais vinculados ao partido progressista constata-se com efeito que na mesma data em que Valério e Delubre confirmam ter repassado 1 milhão e 200 mil reais através da Bônus Banval o acusado Rogério Tolentino efetuou dois depósitos na conta bancária mantida pela Bônus Banval junto ao Banco do Brasil os quais totalizaram quase 3 milhões e meio de reais destes portanto a Bônus Banval deveria transferir um montante de 1 milhão e 200 mil tal como pediram Marcos Valério e Delubre Soares vale destacar que por ocasião da CPMI dos Correios Delubre Soares esclareceu que efetivamente passou para Marcos Valério a listagem de beneficiários apresentada por este último às autoridades de investigação reconhecendo que ela corresponde à realidade desta listagem consta o registro da transferência para o Partido Progressista eu gostaria de chamar a atenção senhor presidente do fato de que essas esses montantes não batem não é foram transferidos muito mais recursos do que os que aparecem aqui como transferidos foram seis milhões e quinhentos mil reais mas todos os recebimentos que eu já mencionei não atingem esta quantia de seis milhões uma boa parte deve ter desaparecido aí no meio do caminho as declarações de correus em crimes de lavagem de dinheiro são de grande relevância tendo em vista a própria característica desse gravíssimo crime ora em julgamento que deixa raros vestígios dos reais destinatários finais do dinheiro oriundo do crime o deputado o ex-deputado federal José Janene foi o intermediário direto do partido progressista junto a bônus bomvalos e aos beneficiários do recurso em seu depoimento judicial afirmou que os depósitos em proveito dessas pessoas foram realizados mediante demandas à executiva do partido ao ser perguntado aspas quem do partido progressista dialogou com o partido dos trabalhadores para dizer que precisava quanto e etc ele alegou inicialmente eu não sei eu apenas fui eu já li isso aqui é porque eu estou repetindo a mesma página 90 105 são quase terminados a parte de hoje a doutrina enfatiza esse aspecto inerente à lavagem de dinheiro aspas independentemente da definição adotada a doutrina aponta as seguintes características comuns no processo de lavagem de dinheiro primeiro a lavagem é um processo onde somente a partida é perfeitamente identificável não o ponto final segundo a finalidade desse processo não é somente ocultar ou dissimular a origem delitiva dos bens bens direitos e valores mas igualmente conseguir que eles já lavados possam ser utilizados na economia legal cabe ressaltar entretanto que a lei 9613 de 98 prescinde da conclusão do processo de lavagem assim basta a simples ocultação da origem de valores oriundos de um delito antecedente conduta que é perpetrada na fase inicial do processo para a caracterização do crime de lavagem eu acabo de citar Márcia Monassi Mugenot Bonfim na obra lavagem de dinheiro segunda edição Malheiros 2008 por tudo que ficou exposto senhor presidente ficou demonstrado que os réus Pedro Corrêa Pedro R Janene e João Cláudio Genu num primeiro momento contando na segunda fase com auxílio dos réus N quadrado e Breno Fisper praticaram crimes de lavagem de dinheiro nos termos do artigo primeiro da lei 9613 que eu cito em meu voto no caso não considero necessário vincular o crime de lavagem de dinheiro a previsão do inciso sétimo do artigo primeiro da lei 9613 na redação na redação em vigor à época dos fatos tendo em vista que a conduta dos réus encontra um enquadramento nos incisos cinco quinto e sexto o que é suficiente para configurar o caráter criminoso de sua atuação com efeito a múltipla origem criminosa dos recursos não influi seja na tipicidade da conduta seja no número de crimes de lavagem de dinheiro praticados este último é influenciado pela quantidade de vezes que as operações foram empregadas e não pela quantidade de crimes antecedentes pode ser um crime um crime antecedente e várias operações de o genu teria ligação com a banval o genu tinha ele manteve reuniões com janene não ligações jurídicas você não se tinha um apanhador junto com o rural ele foi apanhador junto com o rural o ministro Marco Aurélio pergunta se o genu tinha ligações com a bônus banval eu respondo que a participação dele se deu basicamente naqueles recolhimentos de recursos que ele fez junto a Simone Vasconcelos mas na banval ele também tinha relações a várias comprovações de reuniões dele foi a segunda fase da vantagem segunda fase não segunda sistemática segundo procedimento de lavar segundo mecanismo na banval desdobrou em terceiro eles na banval utilizaram mais de um mecanismo eu só tenho eu fiquei com dúvida quanto a isso porque pelo que eu percebi a participação dele teria sido como assessor junto ao banco rural né como apanhador apenas agora na banval foi a aproximação a banval a banval era essencialmente uma relação do janeiro tanto é que a filha dele veio a trabalhar lá não é mas eu creio que isso não faz muita faz muita diferença participou da lavagem naquela outra na sistemática original né por fim ainda sobre o partido progressista examino a questão da formação de quadrilha que há essa também nesse item 6 há essa acusação de formação de quadrilha o contexto probatório já longamente analisado também me conduz à conclusão de que houve a prática do crime de formação de quadrilha pelos acusados José Janene José Janene já falecido Pedro Corrêa Pedro Henrique João Cláudio Genu Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg primeiramente os quatro réus os quatro réus do partido progressista formaram uma associação estável e permanente a partir de meados de 2003 para praticar crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro cuja execução se estendeu do segundo semestre de 2003 até o final de 2004 se não estou enganado até setembro de 2004 os pagamentos recebidos pelos parlamentares tinham por origem o partido dos trabalhadores como admitiram os réus Marcos Valério e Delubo Soares os senhores Pedro Correia e Pedro Henrique em seus interrogatórios buscaram transferir a João Cláudio Genu e a José Janene que já faleceu a responsabilidade exclusiva da sistemática de lavagem de dinheiro narrada na denúncia apesar do esforço dos réus desses dois réus em negar a prática dos crimes nota-se claramente que coube aos dois maiores dirigentes do partido Pedro Correia e Pedro Henrique solicitar dinheiro ao partido dos trabalhadores e conclui-se dos autos que esse apoio somente ocorreu em troca do apoio ao governo na Câmara dos Deputados portanto os recursos foram efetivamente pagos e o apoio foi concedido de maneira firme e majoritária pelo partido sob a liderança de Pedro Henrique eu mostrei aqui as votações não é votações às vezes muito precárias com um coro baixíssimo em que os votos desses dos membros desses partidos garantiam as votações a engrenagem de pagamentos foi assim mantida exclusivamente em razão do apoio dos parlamentares do partido progressista não havendo qualquer outra explicação para o interesse do partido dos trabalhadores em transferir recursos milionários aos parlamentares de um outro partido houve assim íntima relação entre de um lado o apoio ao governo e de outro a negociação de dinheiro encertada por Pedro Henrique e Pedro Correia destaco brevemente declarações de José Janene em seu interrogatório judicial que também demonstra o quanto esses fatos estão imbricados aspas diz Janene houve uma reunião entre o presidente do partido progressista Pedro Correia e o nosso líder na época Pedro Henrique e o deputado José Januíno que era presidente do PT para se fazer um acordo não financeiro mas um acordo político de apoio ao governo o que ocorreu na época é que essa aliança política era uma aliança que deveria ter desdobramento para as eleições municipais e o partido dos trabalhadores ficou de fazer uma ajuda financeira para pagar o advogado dos deputados não é citado não Pedro Correia foi então na qualidade de presidente do partido fez reunião com o presidente do PT ficou combinado que o partido dos trabalhadores que tinha sido causador de todo o problema lá no Acre arcaria com os honorários do advogado eles me comunicaram que eles iam fazer efetuar o pagamento desse honorário que eles entrariam em contato com o partido e me avisariam eu como era o tesoureiro do partido em exercício naquele momento tomei conhecimento eu gostaria até de salientar que também o nosso então líder deputado Pedro Herre também participou desta reunião esta reunião com Pedro Correia lá no PT folhas 16.101 a 16.101 verso digo eu assim formou-se o vínculo subjetivo entre os réus do partido progressista para a prática estabilizada e indefinida dos crimes de corrupção passiva bem como de lavagem de dinheiro os crimes de lavagem de dinheiro numa primeira fase foram praticados pelos réus do partido progressista mediante a atuação pessoal do réu João Cláudio Genu como já expliquei junto a senhora Simônimo Vasconcelos e ao Banco Rural em Brasília permitindo-lhes receber recursos do partido dos trabalhadores entre setembro de 2003 e janeiro de 2004 sem qualquer controle ou indagação acerca de que tipo de uso dele fariam os réus recebedores desses recursos deu-se aparência lícita aos recursos por ter sido usado todo o mecanismo de lavagem de dinheiro oferecido pela estrutura de Marcos Valera e suas empresas já longamente descrito na denúncia e discutido debatido e decidido por este plenário eu cito a denúncia a esse respeito o que diz a denúncia nessa linha ao longo dos anos de 2003 e de 2004 José Janene Pedro Corrê Pedro Henrique João Cláudio Genu receberam aproximadamente 4 milhões e 100 mil reais a título de propina dentro do organograma da quadrilha José Janene Pedro Corrê e Pedro Henrique ocupavam o topo da sua estrutura possuindo o domínio do seu destino depois buscando sofisticar as manobras de encobrimento da origem e natureza dos expressivos montantes auferidos pela quadrilha José Janene Pedro Corrê Pedro Henrique e João Cláudio Genu passaram a se utilizar de forma reiterada e profissional dos recursos criminosos de lavagem de capitais oferecidos no mercado pelas empresas Bônus Banval e Natimar fecha aspas eu digo como se viu no mês de fevereiro de 2004 Janene representante direto dos outros parlamentares do partido progressista junto a Marcos Valério e Delúvio Soares apresentou o senhor Marcos Valério ao dono da empresa Bônus Banval senhor Enivaldo Quadrado com efeito Quadrado afirmou o seguinte em suas primeiras declarações que no início do ano de 2004 provavelmente no mês de fevereiro no hotel intercontinental em São Paulo foi apresentado pelo deputado Janene ao publicitário Marcos Valério Marcos Valério por seu turno confirma diz que foi apresentado ao Enivaldo Quadrado pelo deputado federal José Janene que por sua vez foi apresentado ao declarante por Delúvio Soares que Janene indicou a corretora Bônus Banval e aí o ministro Marco Aurélio responde para receber repasses e verbas do Partido dos Trabalhadores que em nenhum momento cogitou ou demonstrou interesse em adquirir a corretora Bônus Banval que Janene afirmou ao declarante que gostaria que os recursos a serem repassados em nome do Partido dos Trabalhadores para o Partido Progressista fossem encaminhados para a corretora Bônus Banval que caberia a Bônus Banval efetuar posteriormente o repasse das verbas para as pessoas indicadas pelo deputado federal Janene José Janene mais claro do que isso impossível né a triangulação assim a corretora Bônus Banval passou a servir aos interesses comuns dos correus na ocultação da origem criminosa do dinheiro que abasteceu o esquema de corrupção dos donos da Bônus Banval mediante contatos com Marcos Valério e José Janene que passaram a frequentar a corretora disponibilizaram funcionários da Bônus Banval para realizar recebimentos pessoais de dinheiro em espécie sacado da conta da SMP e B junto ao Banco Rural em procedimento que já foi pormenorizado no capítulo 4 os saques eram registrados em nome da agência de publicidade de Marcos Valério mantendo assim a ocultação dos destinatários finais eis as explicações do acusado Enivaldo Quadrado para esse auxílio criminoso na verdade não foi ele que criou ele apenas copiou a sistemática que já era utilizada no Banco Rural Rural aspas diz Enivaldo Quadrado que em março de 2004 a senhora Simone Vasconcelos funcionária de Marcos Valério ligou para o reenquirido solicitando um favor no sentido de efetuar uma retirada em espécie na agência do Banco Rural na Avenida Paulista em São Paulo que a partir deste momento Simone fez diversos contatos solicitando o recebimento de valores em espécie conforme o depoimento anteriormente prestado no mesmo período Marcos Valério explicou o seguinte aspas que participou de três reuniões salvo engano com Enivaldo Quadrado e Deludo Soares realizada na sede nacional do Partido dos Trabalhadores em São Paulo dois encontros e em um em uma lanchonete no piso superior do aeroporto de Congonhas um encontro que nessas reuniões eram discutidos os repasses para o Partido Progressista declaração de Marcos Valério a seguir concomitantemente aos saques em espécie por funcionários seus funcionários a Bônus Banval também recebeu recursos de Marcos Valério e Rogério Tolentino para que fossem repassados aos réus do Partido Progressista mediante mecanismos de lavagens que de acordo com o acusado Marcos Valério incluía a entrega em domicílio aí já é uma inovação uma total inovação Bônus é o bônus como? é o bônus não é o bônus ninguém precisava se apresentar o dinheiro era entregue em casa para tão fim no dia 26 de abril de 2004 Tolentino e Marcos Valério Marcos Valério depositaram recursos na conta bancária da Bônus Banval e mantiveram reuniões com os sócios da empresa acusados Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg bem como com os representantes do Partido Progressista e ainda com Delubio Soares para fins do pagamento de vantagem indevida mediante mecanismos variados de lavagem os acusados Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg confirmaram o recebimento de dinheiro de Marcos Valério e Rogério Tolentino ausente qualquer negócio jurídico que justificasse a milionária remessa de recursos verificada tanto Enivaldo Quadrado quanto Breno Fischberg admitiram ter mantido as reuniões com os dois intermediários dos recursos enviados pelo Partido dos Trabalhadores para o PP com efeito Breno Fischberg afirmou que se encontrou com Marcos Valério cerca de quatro vezes todas acompanhadas de Rogério Tolentino sendo certo que Marcos Valério afirmou que o único assunto por ele tratado com a Bônus Bonval eram as transferências dos recursos que ele depositou na conta da corretora para terceiros indicados por Derrúbio Soares com efeito como não houve qualquer transação comercial entre as empresas vinculadas a Marcos Valério e a Bônus Bonval com razão pela qual certamente os recursos para o Partido Progressista eram o vínculo entre Breno Fischberg e Enivaldo Quadrado e os acusados Valério e Tolentino transferência de dinheiro para os réus do Partido Progressista Quadrado reunia-se com Janene e João Cláudio Genu com não rara frequência registrada pelos réus e por testemunhas como o motorista Benone Nascimento de Moura nesse contexto é inteiramente inverídica a afirmação de Enivaldo Quadrado sobre o emprego dado ao dinheiro enviado por Marcos Valério e Rogério Tolentino para a conta da Bônus Banval aspas o dinheiro entrou na corretora eu não sabia de onde vinha entrou nas contas da Nascimar fecha aspas disse Enivaldo Quadrado que era o dono da um dos donos da Bônus Banval o outro dono era o Fischberg ocorre que eram os réus Bereno Fischberg e Enivaldo Quadrado donos da Bônus Banval que não tinham os encontros com os remetentes dos recursos Marcos Valério e Rogério Tolentino como já visto saliente-se também que o representante do partido progressista senhor José Janene juntamente com o senhor João Cláudio Genu reuniram-se várias vezes com Enivaldo Quadrado e também com Bruno Bereno Fischberg folhas 4.216 esses dois acusados inclusive contrataram a filha de José Janene para trabalhar na corretora no exato período dos fatos criminosos descritos nesta ação assim coube a Janene e Genu manter os contatos pessoais com a Bônus Banval no período o acusado Genu afirmou que realmente recebeu quantias em dinheiro a pedido da direção do partido progressista folhas 573 6 a 583 volume 3 afirmou ainda que recebia as ligações no gabinete de Janene no gabinete da comissão de minas e energia que era presidida por Janene ou ainda no gabinete da liderança do partido que a época era exercida por Pedro Henrique disse Janu o seguinte aspas que somente ia receber o dinheiro após a confirmação expressa de Pedro Correia ou José Janene que fazia que também fazia parte da direção do PP o deputado federal Pedro Henrique que certa vez ao receber o pedido de Barbosa tesoureiro do partido progressista para receber valores conforme rotina relatada procurou a confirmação da ordem junto ao deputado Janene que por sua vez pediu a declarante que ligasse para o deputado Pedro Correia que o deputado Janene disse que somente o deputado Pedro Correia poderia confirmar a necessidade de ir buscar o dinheiro que na época dos recebimentos sabia que Simone Vasconcelos trabalhava para Marcos Valério que conheceu Marcos Valério em uma visita que este fez ao gabinete do deputado federal José Janene que não sabe dizer qual o assunto Marcos Valério foi tratar com o deputado que ficou na antessala do gabinete do deputado José Janene juntamente com o advogado Rogério Tolentino que estava acompanhando Marcos Valério que se encontrou outras vezes com Marcos Valério nos corredores do Congresso Nacional que Marcos Valério fez outras visitas ao gabinete do deputado federal José Janene que acompanhou José Janene em encontros que este teve com Delubio Soares que nesses encontros sempre ficava aguardando na sala de recepção ou em outras salas que nunca presenciou qualquer conversa entre Delubio e José Janene nem como qualquer outro parlamentar ou político que já ligou várias vezes para a sede do Partido dos Trabalhadores em Brasília já citei este depoimento mas em outro contexto que não este da que nós estamos examinando agora que é o da quadrilha o acusado João Cláudio Genu era assessor do partido há muitos anos e segundo afirmou em suas declarações em juízo assessorava a direção do partido em assuntos técnicos pois é economista o real Marcos Valério afirmou que o senhor Genu representava o do PP a demonstrar o quanto os réus estavam envolvidos em uma organizada quadrilha para o fim de cometer delitos destaca o trecho do interrogatório judicial do senhor João Cláudio Genu que conheceu Rogério Tolentino na ocasião em que o mesmo foi no gabinete do deputado Genu juntamente com Marcos Valério que como deputado não estava quando lá chegaram Marcos Valério e Tolentino o réu ficou fazendo sala fecha o João Genu também afirmou em seu interrogatório as vezes que eu encontrei Marcos Valério encontrei o Tolentino folhas 16 mil e 100 os senhores Rogério Tolentino e Marcos Valério foram os autores dos repassos de dinheiro para o partido progressista através da bônus Banval como nós vimos parcialmente na semana passada e hoje essa informação se completa conclui-se por tudo que foi exposto que os réus Pedro Correia Pedro Henrique José Janeiro e João Cláudio Genu formaram quadrilha primeiramente para a prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro utilizando-se do réu João Cláudio Genu como intermediário direto dos recebimentos dos valores a partir de fevereiro de 2004 os acusados do partido progressista passaram a contar com a adesão de Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg a quadrilha que empregaram seus serviços de lavagem de dinheiro através da bônus Banval que garantiram o proveito do crime de corrupção passiva praticado pelos acusados José Janende João Cláudio Genu Pedro Henrique e Pedro Correia para esse fim a bônus Banval recebeu recursos das empresas Rogério Tolentino Associados e 2S Participações sem qualquer vinculação com serviços prestados funcionando a empresa como intermediária na tarefa de camuflar os repasses para os acusados do partido progressista vale destacar mais uma vez que segundo afirmou Marcos Valério em declarações anteriormente citadas a bônus Banval já mantinha relações com o partido progressista quando seus sócios lhe foram apresentados a partir daí a corretora passou a funcionar na lavagem de dinheiro narrada na denúncia os réus mantiveram-se reunidos em quadrilha por vários meses Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg aderiram como já disse a quadrilha que já existiu com a participação de Janene Genu Correia e Yanri cujo objetivo era a prática dos crimes de lavagem de dinheiro oriundo de crimes contra a administração pública do sistema financeiro nacional a prática criminosa como eu disse perdurou por vários meses no caso de Yanri Correia Janu e Janene do partido progressista a quadrilha executou entre meados de 2003 e fins de 2004 os crimes para os quais se organizou a seguir contaram com o apoio de Quadrado e Fischberg que mantiveram o vínculo subjetivo com os demais entre os meses de fevereiro e setembro a defesa dos acusados Pedro Correia e Pedro Henry apegam-se ao fato de esses réus não terem entrado em contato direto com os sócios da empresa Bônus Banval e sustentam que os réus não conhecem Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg ainda que verdadeira a afirmação não tem não tem relevância para os fins da prática criminosa cabalmente comprovada nos autos tendo em vista como já dito a divisão de tarefas estabelecida pelos réus José Janene João Claudio Janu Pedro Henry e Pedro Correia na quadrilha por eles formada desde 2003 a partir de 2004 para continuar a receber os recursos do partido dos trabalhadores coube ao réu José Janene e ao assessor Janu a função de estabelecer os contatos diretos com os sócios da corretora bônus Banval como ficou demonstrado de todo modo como já se viu o réu Janene afirmou em seu interrogatório judicial que os réus Pedro Correia e Pedro Erre coordenaram as demandas de candidatos do pleito de 2004 que seriam pagos com recursos com recursos acordados com partidos dos trabalhadores quanto ao réu João Claudio Janu chamado por Marcos de Valério de representante da cúpula do PP sua participação direta também é constatada nos depoimentos do acusado Marcos Valério que afirmou nestes atos a apos que participou de reuniões na bônus Banval em que estava presente Janene juntamente com seu assessor direto Genu etc etc estabeleceu-se assim uma organizada divisão de funções em que os senhores Pedro Correia e Pedro Erre confiaram os réus Janene e Genu o contato direto com os sócios da bônus Banval a quadrilha se revela nos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro cometidos indefinidamente no tempo em associação estabilizada ao longo de vários meses caracterizada pela união de desígnios voltada ao propósito comum de lavar valores sempre que os réus precisassem a afirmação do réu Janene de que o alegado acordo financeiro com o partido dos trabalhadores não tinha um valor específico a meu ver é também sintomática do fato de que a quadrilha se formou para a prática de crimes sem limitação temporal não se cuida portanto de mero concurso de agentes que se dá na perpetração de um ato criminoso específico definido delimitado verifico pois a presença dos elementos tipificadores do crime definido no artigo 288 do código penal artigo 288 associarem-se mais de três pessoas em quadrilha ou bando para o fim de cometer crimes como afirmava Nelson Hungria o crime de formação de quadrilha ofende aspas a confiança na continuidade normal da ordem jurídico social por criar a possibilidade de perturbação da ordem pública ou da paz pública no caso em julgamento os denunciados se organizaram em nível elevadíssimo para viabilizar a prática dos crimes de lavagem e corrupção eu vou parar por aqui senhor presidente na continuo a conclusão parcial né conclusão bem parcial porque nós teremos várias conclusões neste item 6 nesse item 6 é subitem é tem que ser porque o item é o item é este item a exemplo do item 3 é muito longo é muito longo então vossa excelência quer que faça proclamação parcial ou não há necessidade não há necessidade só suspenda a sessão então senhores ministros eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão plenária é muito